Já dizia, o meu pai falava muito isso, que a terra não se produz mais. Os hectares que nós temos são os que existem, não vai se produzir novos hectares de terra para poder plantar mais. A nossa história começou em 1977, com a aquisição dessa área, quando meu pai, o Francisco Steadley, também tinha o seu vínculo com a indústria caxiense, com a produção de tratores e máquinas agrícolas. No início, quando nós chegamos na região de Vacaria, a agricultura aqui era muito pequena. Tinha três ou quatro produtores que faziam agricultura. E como o próprio nome da cidade diz, que é Vacaria, que é a cidade das vacas, então ela tinha a sua característica como pecuária. Aqui nós tínhamos os arados de Iveca, que era a grande inovação tecnológica da época. Então, como nós temos duas safras de inverno e de verão, nós virávamos a terra com os arados de Iveca com grande profundidade duas vezes por ano. Então, a grande dificuldade era ter volume de máquinas para poder fazer esse trabalho. Dentro do nosso planejamento de verão, uma das funções, das atividades importantes é o planejamento dos tipos de híbridos que nós vamos utilizar. Como nós temos a janela de trabalho muito pequena, em função do nosso clima e altitude aqui na nossa região, é muito importante o apoio técnico que a Pioneer nos dá, através do seu representante técnico da região, para nos recomendar os híbridos e a forma de plantio. Então, desde a compra do híbrido, ao espaçamento da linha de cultura do milho, as tecnologias a serem usadas, é muito importante a recomendação técnica feita pelo pessoal da Pioneer. Dentro dessa nova forma de trabalhar, é sempre com o objetivo de aumentar a nossa produtividade. Então, aliado a essa tecnologia, mais os genes agregados à semente que nós estamos recebendo, nós temos um benefício de maior produtividade, com um grande benefício para a natureza. Nós estamos reduzindo o volume de inseticidas aplicados e estamos reduzindo o volume de horas trabalhadas. Mas o legado que nossos pais nos deixam é justamente do trabalho com a terra. As origens da nossa família foram na agricultura. Passamos e temos também outros negócios com a indústria, mas a nossa origem foi agrícola. Então, sempre respeitar a terra, o manuseio com a terra e tentar tirar dela o melhor proveito possível para a alimentação.